Vamos ver se agora vai... Começando mais uma live aqui. Bom, já tem um pessoal entrando, vou me apresentando. Gente, daqui a pouquinho teremos uma live com a Valesca Popozuda. A gente teve um probleminha, aí eu precisei encerrar a outra e começar aqui, mas daqui a pouquinho ela tá entrando. A gente vai falar um pouquinho sobre carreira, pandemia aqui com ela. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida que queiram fazer pra ela aqui no meio da nossa conversa, fiquem à vontade. Bom, se você não me conhece, eu sou a Gabriele Pedro, repórter de entretenimento aqui do IG e tenho feito parte de algumas das lives diárias que temos feito aqui no Instagram sempre às 17 horas, tudo bem? Hoje eu tô esperando a Valesca, daqui a pouquinho a gente vai ter um bate-papo com ela. E assim que ela chegar, eu adiciono ela e a gente começa a nossa conversa. Beleza? Ah, já vi que ela tá por aqui. Você consegue me mandar um convite, Valesca? Ah, se não, acho que já foi. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui. Consigo adicionar ela. Foi. Conectando. Foi. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem. Chegou chegando com o óculos. Tá, menina? Cegueta. Tá lindo. Tá lindo. Obrigada. E aí? Obrigada por... Tô bem, tô bem. Graças a Deus. Pandemia, né? Cada um da sua casa, mas estamos assim. Ai, nem fala, menina. Nossa, eu não vejo a hora de isso acabar. Tia, eu... É, como que tá sendo essa sua quarentena? Ficar em casa? Como tem sido tudo? Eu tô literalmente, assim, seguindo a quarentena, né? Até porque a minha mãe é de risco, né? É muito sério. Então, assim, a minha mãe tá no tratamento de um câncer, enfim. Tem diabetes, tem tudo. E aí a gente, ela ia operar agora após o carnaval, é de mama. E só que com isso tudo, tipo, né? Só cancelou e aprovou pra frente. Então, assim... Então, mais do que nunca, eu tenho que seguir as riscas, assim. Seriamente, todo mundo aqui de casa, a única coisa, assim, eu vou, às vezes, no mercado, né? Quantas inevitáveis, né? Sim, mas eu evito. Essa semana que eu fui no salão que voltou a abrir, mas com hora, tudo marcado, né? Da minha amiga, tudo certinho. Que eu fui fazer uma unha depois de três meses, cacete. Tipo, eu falei, caraca, não aguento. Tipo, parece que eu tirei três quilos do meu corpo. A minha unha é do pé. Nossa, nem se falava, tipo. Você não consegue fazer sozinha? Eu tiro todas as minhas... Eu tiro todos os bifes possíveis. Fico toda machucada. Mas aí, como já tá abrindo algumas coisas, a gente vai, toma cuidado. Chego em casa, tiro a roupa toda, boto de morro, tomo banho, passo álcool em gel. Vivo com álcool em gel dentro da minha bolsa. Enfim, eu tomo todos os cuidados. Mas eu só saio de casa mesmo pra ir ao mercado, às vezes ao sacolão. Enfim, e volto, sabe? São três meses da minha vida, que já vão pra quatro, né? Bem dizendo. Sabe? Levando a sério a risca essa quarentena. E você tá passando só com ela ou mais alguém? Com seu filho? Tem eu, meu filho e meus irmãos. E como que tem sido esse período pra produzir, trabalhar? Tem funcionado pra você? Então, eu costumo dizer assim. Tem muita gente que tá fazendo algo dentro de casa, né? Muita gente que tem um suporte. Muita gente que tem um escritório, sabe? Muita gente que tem um investidor, né? Tão fazendo algo, sabe? Só que eu digo assim. Eu optei nesta quarentena cuidar de família. Cuidar de mim, né? Porque assim, eu sou minha própria empresária. Eu sou meu próprio escritório. E eu invisto sempre na minha carreira dos meus shows. Então, eu faço show e vou separando o dinheiro pra poder investir na minha carreira, pra poder fazer um clipe. Não é ninguém que me dá. Não é nenhum investidor. Quem tem grandes investidores, quem tem um escritório, consegue fazer algo, né? Então, assim, eu não tenho. Então, é tudo do meu bolso. Bem dizer, sempre, há 20 anos, sempre foi tudo dentro do meu bolso. Então, eu preferi guardar. Até porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Que pediante eu investir, trabalhar e passar fome dentro de casa? Passar necessidade, sabe? Então, assim, eu continuo mantendo alguns funcionários que trabalham comigo. E aí, eu tenho que pagar mensalmente, né? A gente tem uma assessoria. E eu, tipo, não abri mão da minha assessoria. Nós conversamos, né? Pra reduzir o valor, né? E elas, de boa, reduziu. Não só o meu, mas de quem trabalha com elas. Elas super entenderam, né? Do que a gente está vivendo. Então, assim, eu preferi, nesse momento, tipo, cuidar de mim. Se tiver algum investidor que quer investir, eu vou trabalhar. Ah, eu vou fazer, mas o que eu não posso agora é tirar do meu bolso. Até porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Graças a Deus, eu faço algumas publicidades dentro de casa, né? A gente faz alguns posts, a gente ganha algum dinheiro, né? Então, mas assim, mas nesse tempo, só sai, entendeu? Não entra tanto, só sai. Então, de alguma forma, eu vou tentando me reinventando, né? Eu, agora, tipo, assim, eu tinha um amigo meu que ia trabalhar comigo. Que ele ia vir pra gravar comigo, tipo, uma pessoa. Porque eu quero, eu tenho o meu canal no YouTube, né? Que é o Val na Real. E eu quero voltar com o Val na Real com uma brincadeira com a galera, sabe? Então, eu não sei até quanto tempo isso vai. E só que aí ele ficou doente e aí, tipo, atrasamos algumas coisas. Eu também tenho que entrar na assessoria pra gente bater algumas coisas. É o Val brincando de cabaninha. Val na Real brincando de cabaninha. Quem nunca brincou de cabaninha? Quando eu era criança, né? Então, eu tô com esse projeto já em mente. Só tive esse atraso porque o menino que vinha e tá se cuidando, né? É, pra poder vir. Então, assim, só vai ter um câmera gravando mesmo, né? Minha irmã que trabalha comigo, que já mora comigo mesmo. Então, e a gente vai começar a gravar. Então, eu acredito que, assim, eu tô finalizando alguma coisa. Algumas coisas, vou entrar em reunião com a assessoria, né? Pra passar tudo direitinho pra elas, pra gente divulgar, né? Então, só tive alguns atrasos. Mas, assim, já tá tudo meio que na cabeça mesmo. A cabana já tá pronta. É, a cabana já tá pronta, tá linda, sabe? Ah, então tá vindo novidade aí na caixinha. Sim, sim, sabe? Então, assim, já tá pronta, ela tá linda, né? Meu quarto é muito grande. Então, eu vou montar ela aqui dentro do meu quarto mesmo. E, assim, o entrevistador, né? A galera que for participar comigo, que eu for entrevistar. Eu vou mandar eles montarem uma cabaninha na casa deles. Da forma que eles quiserem. Ah, tá legal. É, então, assim, se você quiser fazer uma cabaninha só e botar do seu lado, já tá valendo, entendeu? Se você quiser fazer uma cabaninha pra dentro, né? Tudo cheio de lençol também tá valendo. Lençol, de cadeira, assim, também tá valendo, sabe? Então, só tive esse atraso mesmo, porque eu quero fazer uma coisa legal. Então, como eu tenho esse meu amigo, que é um parceiro meu, que a gente vai trabalhar, né? Com parceria, né? Vou ajudar ele em custos, alguma coisa. Mas eu também não posso chorar muito. Então, a gente vai se adaptando de alguma forma. Então, por isso que eu prefiro não lançar música, não fazer clipe. Porque eu vou ter que investir do mesmo jeito. E é dinheiro que sai, entendeu? Então, eu sempre peço aos meus fãs pra me entenderem, sabe? Porque, às vezes, eles podem pensar assim, ah, mas fulano fez. Sim, fulano fez, porque ele já tinha alguém pra poder investir, ajudar. Eu não tenho. Então, se tiver alguém aí vendo e quiser investir, quiser ajudar, meu amor, eu tô aqui. A disposição não me falta. Você falou aí de sair dinheiro, que você sempre foi a sua própria produção, seu próprio escritório, seu próprio tudo. Você teve que fazer cortes de pessoas nesse período ou não precisou? Então, na verdade, assim, a minha equipe nunca foi muito grande. Eu tinha equipe de rua, né? Que a gente vai pros shows. Então, são sete pessoas na rua comigo, que é bailarino, técnico, produção. Então, assim, eles... Eu cortei, tive que cortar, sabe? Então, assim, mas eu ajudo do jeito que eu posso, do jeito que dá, né? A minha irmã mora comigo, trabalha comigo. Então, assim, quando entra um dinheirinho, aquele assim, entendeu? Coisa eu divido pra galera, sabe? Graças a Deus, muitos têm um outro trabalho, sabe? Que dá continuidade. Então, quem só trabalhou comigo, entendeu? Então, tem uma outra fonte de renda. Então, assim, eu fico menos preocupada, né? Então, eu sempre, de alguma forma, tô ajudando. De alguma maneira que dá. Eu não posso fazer o muito, sabe? Mas eu penso muito, penso muito. Tanto que no meu Twitter, eu vi uma forma, assim, de ajudar. Eu pensei. Eu vivo muito no Twitter, eu gosto muito do Twitter. E pensei, essas vaquinhas online, né? Que a galera vende coisas em casa, trabalham, né? Eu pensei, poxa, eu vou abrir o meu Twitter pra poder ajudar essas pessoas, né? Tipo, dando um RT, sabe? Compartilhando, né? De alguma forma, pra que elas consigam também vender suas coisas, né? E não passe sufoco, não passe... É uma forma de engajar mesmo, né? Você não pode entrar com dinheiro, mas você entra de alguma forma ali pra ajudar. E a gente tem uma ferramenta que, pô... A internet hoje é uma ferramenta... Desculpa a palavra, mas foda, sabe? Que você pode ajudar, né? Você ajuda de qualquer forma. Então, se eu não tenho dinheiro pra ajudar, eu vou ajudar com a internet que tá ali ao meu alcance, sabe? Eu tô ali podendo ajudar as pessoas, né? De alguma forma. E isso, muita gente tem que pensar nisso. Que, de alguma forma, a gente não tem dinheiro. Mas eu recebo muitas mensagens. Mas eu falo, você quer meu Instagram? Eu vou lá, me manda no direct, que eu te ajudo. Eu posto no meu Instagram, sabe? Muitas pessoas me procuram de lanches, de coisa pra poder eu ajudar. Até me mandam também, sabe? E eu vou lá. Mas tem gente que não dá pra mandar. Eu vou lá mesmo assim. Eu posto pedindo obrigado pra pessoa seguir, pra pessoa, sabe? Compartilhar, pra pessoa ajudar de alguma forma. Então, o que eu posso... Saber que aquele serviço existe, né? Oi? Pra saber que aquele serviço existe. Sim, sim. As pequenas empresas, né? Que estão ali conseguindo fazer seu trabalho. Então, assim, de alguma forma, eu tô ali ajudando. Do que eu posso. Você falou do seu Twitter. Algumas semanas você falou das superproduções de lives. E você falou, né? Que não concorda muito com isso. Qual é o seu posicionamento, assim, geral sobre essas superproduções de lives? Então, eu falei, teve até muita gente falando, ah, que isso e que aquilo, porque ninguém te quer, não sei o que. A questão, assim, eu não quis ali apontar ninguém. Eu não quis julgar nenhum artista, sabe? Que tá fazendo live. Eu só quis dizer que esses artistas grandes, eles podem ajudar. Não a Valesca, sabe? Não precisa ajudar a Valesca. Eles podem ajudar outras pessoas também, sabe? De pequenas empresas, pequenos artistas que estão começando, sabe? Eles podem ajudar com as parcerias grandes que eles têm, né? Na mão, entendeu? E ajudar outras pessoas também que estão começando no mercado, sabe? Que podem ajudar a patrocinar. Então, assim, foi essa a forma que eu desabafei. Eu falei, gente, eu tô três meses sem trabalhar. Mas, graças a Deus, assim, não me falta nada, sabe? Amém. Deus é muito bom. E eu acho que ele sabe de todas as coisas. Então, esse foi um desabafo que eu quis fazer. Eu não quis apontar o artista se ele tá lá saindo da quarentena, se ele não tá, ou se ele tá furando, ou de qual forma ele tá trabalhando. Eu só disse o quê? Que a gente tem que pensar. Se todo mundo fala que juntos somos mais fortes, chega nessa hora, não tem o juntos somos mais fortes. Não existe empatia, entendeu? Então, acho que eles fazem, se eles têm esse poder, né? De tá ali ajudando, acho que eles valem também ajudar a mostrar o artista que tá ali trabalhando, correndo atrás, de mostrar o trabalho dele também, sabe? Buscando essa parceria que eles têm e, de alguma forma, eles estão envolvidos também. Eles vão tá se ajudando e vão tá ajudando outras pessoas, né? Porque muita gente que eu digo assim, que tem dinheiro, vai falar, fica em casa, não sai de casa. Tem gente que pode ficar de perna pro alto. Não faz nada porque já tem, né, ali um dinheiro com o que possa. Isso aí, gente rica, milionária, enfim. Entendeu? Pode falar, fica em casa. Mas, assim, eu não quis em nenhum momento julgar ninguém. Eu não estava pedindo pra mim, sabe? Eu só tava dizendo que tem muita gente que precisa. E se eles têm esses patrocinadores, entendeu? Que pode ajudar, né, essas grandes empresas a mostrar o trabalho de outras pessoas que estão começando no mercado, que eles pudessem fazer isso, entendeu? Entendi. Tem uma... O Vitor perguntou aqui se você acha que o funk tem menos ajuda. O funk saiu um pouco desprivilegiado nesse quesito, assim, de ter apoio de marcas, né? Pra, de repente, fazer lives, enfim. Então, é assim, pra quem tá começando, né, é um pouco desprivilegiado, sim. Eu acho que, assim, as marcas ajudam muito, né? Mas, é assim, sinceramente, elas ajudam muito quem tá no mercado, sabe? Quem tem um nome, já aí elas ajudam, sabe? Se você não estiver no mercado e você não estiver fazendo sucesso, elas não ajudam. Por isso que eu disse, por isso foi o meu questionamento. Por isso foi eu falando ali, gente, se vocês têm as marcas grandes ajudando os grandes artistas, por que não se unir e ajudar os pequenos que estão começando as pequenas empresas? Porque, sabe, fica um pouco desprivilegiado, entendeu? Então, assim, é... Eu acho que tem que ser pensar num geral, né? Então, assim, os funkeiros, alguns fizeram lives com vaquinha, sem patrocínio nenhum pra ajudar as pessoas. Eu fiz uma live que a Absoluti patrocinou no meu Facebook, né? Mas ali também pra ajudar as pessoas, sabe? Então, eu venho buscando fazer outra live também. Eu faço live em casa, assim, pra divertir as pessoas, mas eu também quero muito ajudar. Eu ajudo dessa forma, mas também quero buscar. Então, eu e a minha equipe, a gente corre atrás, a gente busca marcas. E eu também já levei não na minha cara por várias. Você tá entendendo? Sabe? Mas tudo bem. Né? Ok, eu entendo. Não dá, não dá. Não fico chateado, não fico com raiva. Eu acho que cada um tem o direito de seguir do jeito que quiser. Quer ajudar, ajuda, sabe? Não quer ajudar, não ajuda. Mas a gente corre atrás, lembrando que não é ajudar a Valesca. Só. Tem várias pessoas pra serem ajudadas e que precisam muito. E, então, você faria, se você tivesse esse apoio, você faria uma live um pouco maior, assim, pra mais pessoas, então, assim, no YouTube? Enfim, não só essas menores. Eu gostaria muito de fazer, mas eu gostaria muito de manter fazendo na minha casa. Ah, sim. Entendeu? Assim, por mais que viesse o câmera, porque precisa, veio. Quando eu fiz no Facebook, veio uma pessoa só, porque precisa pra captar a imagem, tudo certinho, tudo direitinho. Sabe? A gente precisa. A gente vê necessidade, tipo, uma live. Você faz uma live, né? Com poucas pessoas. Pessoas, assim, que precisam estar, que são necessárias estarem na sua live. Ok. Agora, fazer uma live com um garçom servindo, eu acho desnecessário. Sim. Isso eu tô entendendo. Entendi. Bom, nesse seu mesmo post, Valesca, no Twitter, você falou um pouco sobre a cultura do cancelamento, o cancelamento seletivo. Você acha mesmo que as mulheres ainda são as que mais sofrem com isso? Do cancelamento? Sim. Então, eu... Todo mundo sofre, né? Acho que esse negócio de cancelamento, meu amor, isso aí, todo mundo sofre, né? Que as pessoas cancelam todo mundo. É um cancelar aqui, é um cancelar lá, sabe? Que eu acho que já virou moda, né? As pessoas não estão nem mais ligando pra cancelamento. Você tá entendendo? Quer cancelar, cancela, porque isso já virou tanto uma moda que, tipo, eu até brinquei, né, no meu Twitter, de fiscal da quarentena, né? Que eu era um fiscal da quarentena. Pra que as pessoas... Eu falei, e aí, gente, quem tá furando a quarentena? Me falem, porque senão eu vou descobrir. Isso foi toda sexta-feira que eu comecei a fazer essa brincadeira. Porque eles se sentem à vontade e eles acabam falando. Eu furei a quarentena, mas não tava ali pra julgar eles, né? Eu digo que o julgamento... Tem muito julgamento alheio, sabe? Então, mas o único julgamento que não podia ter era o meu. O meu não, mas o alheio não... Aliás, o meu podia ter, o alheio que não, sabe? Não. Então, eu podia julgar, eu podia conversar, mas o único julgamento ali que era proibido era o alheio. Até porque eu tava brincando com eles assim. E brincando e conversando também de alguma forma. Porque eu sei que é tedioso. Eu sei que... Nossa, eu tenho um filho também que tem 20 anos, né? Você imagina essa adolescência, entendeu? A gente já sofre por ficar em casa. Eu fiquei, ó... O meu primeiro mês, eu fiquei de boa, boazaça. Achando que isso passa logo. No segundo mês, eu fiquei na depressão, sabe? Me bateu uma deprê. Né? Porque a gente que tá acostumada a se movimentar, a correr, sabe? E a gente que se via parada, não podendo fazer nada, com isso tudo acontecendo, você fala misericórdia, tipo. E as incertezas, né? De quando vai passar, o que será do futuro, se vai passar. Quando, sabe? Ninguém sabe de nada. Quando, nossa, tipo. Se vai voltar a ter um... Se a gente vai voltar ao nosso normal ou se é realmente um novo normal, né? Pra todos sempre aí. Né? A gente fica de mãos atadas. A gente fica... Sabe? Depressão e ansiedade no auge. De verdade, é muita gente sofrendo de depressão. Muita gente, sabe? Eu sofri. Eu fiquei um mês. Depois eu falei, não, eu não posso ficar assim. Foi onde eu comecei a pensar em alguma forma de trabalhar, sabe? De buscar e ver a ideia da cabaninha, sabe? Porque a gente não pode se entregar. Eu sei que é difícil esse momento que a gente tá vivendo, mas a gente não pode se entregar em momento algum, sabe? Eu sei que falar é fácil. Quem tá vivendo é que sabe na pele ali. Mas a gente tem que tá ali de alguma forma tentando se reinventar e se levantar a todo momento. De não deixar nada bater. Sim. Ô, Valesca, você é uma mulher do funk, né? Sempre foi. Enfim, a gente fala em Valesca já vem funk assim na mente. E eu quero saber se você acha que o funk vem mudando isso de objetificar a mulher e tornar um pouco mais de empoderamento feminino. Não, sim. O funk, eu digo que o funk mudou muito, né? Muito mesmo. Hoje em dia a gente fala muito de empoderamento, coisa que antigamente não existia. Eu mesmo, quando eu comecei na Gaiola, o meu público era 100% masculino, né? E eu, quando eu vi que eu podia dar voz a essas mulheres, falar abertamente sobre o sexo, sabe? Eu comecei. Eu, quando eu comecei a cantar e vi que eu podia falar de empoderamento e que elas estavam junto comigo ali, eu também comecei, sabe? Sim. Então, hoje a gente vê que hoje as mulheres estão dominando o nosso meio musical. As mulheres estão com tudo, né? Então, a gente tem que buscar cada vez mais se posicionar, falar do empoderamento. Eu acho que os assuntos não têm que ser só modinha, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre ali falando. A gente tem que respeitar umas às outras. Eu acho que tem que haver mais sororidade, sabe? Entre nós mulheres. Porque falta um pouco, porque, infelizmente, eu não sei o que elas pensam, o que elas acham de estar ali sempre botando uma mulher para baixo, né? Eu acho que elas têm que pensar nelas, que elas são mulheres também, né? E que nós mulheres mandamos em tudo. Então, assim, nós temos que nos unir sempre. A gente tem que mostrar para as pessoas que a gente é que manda. A gente, quando busca por ser melhor, não busca por ser melhor do que um homem ou por ser melhor do que ninguém. A gente busca por igualdade, né? Sim. Em todos os locais, respeito, né? Acho que, acima de tudo, respeito entre elas. E não existe. Eu mesma. Quantos... Eu sou aí, sou atacada. Às vezes, eu estou na internet. Pô, vai, se abordar, não sei o que, não sei o que lá. E vem de mulheres, entendeu? Mas, tipo, eu falo, cara, eu estou cagando, entendeu? Eu estou aqui para lutar por elas. Foi o que eu sempre fiz. Lutar por elas. Desde o momento que eu entendi que no meu trabalho eu podia levar a voz, dar voz a essas mulheres, entendeu? Foi o que eu fiz. Eu comecei a dar voz a essas mulheres, comecei a estar junto com elas, sabe? Tipo, aqui e ali, em todos os momentos, em todos os lugares, seja no funk ou não seja no funk, né? Eu estou aqui para ajudar, né? Todas elas. Você falou aí um pouco de rivalidade feminina, a importância da sororidade. No mês passado, a gente viu uma briga forte entre duas pessoas do funk, né? Que é a Anitta e a Ludmilla. E aí, a gente viu um monte de gente, os fãs dela tomando partido, enfim, pessoas que não são ligadas. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Se você acha que... Como que as pessoas, na verdade, elas devem lidar com isso? Se você tem um lado também nessa briga toda. Então, a gente acompanha, até porque a gente vive muito presente na internet hoje, né? Os fãs, realmente, quem é fã vai tomar partido, vai brigar, né? Mas eu disse o seguinte, eu sou fã, eu curto muito o trabalho da Anitta, eu curto muito Ludmilla também, sabe? E, assim, eu acho que ali é briga de cachorro grande, sabe? Ali é briga delas. Daqui a pouco, se Deus quiser, está tudo bem, sabe? É um momento que passa, acho que a quarentena também ajuda. A gente fica com os nervos, a flor da pele. Os fãs sempre vão defender seus artistas, sabe? Como eu tenho meus fãs também que vão estar ali me defendendo, vão estar ali gritando por mim. Só que eu acho que não tem que haver briga, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar pela paz, né? Então, eu digo. Eu, assim, eu não me posicionei. Eu curto, eu tiver que divulgar o trabalho de uma, eu vou divulgar, ajudar. Da Lud, entendeu? Também vou ajudar a divulgar. Só que ali é elas. Eu acho que ninguém tem que se meter, porque é elas que estão ali vivendo o momento, elas que estão ali, sabe? Sabendo do que elas sabem, o que elas querem, sabe? Onde elas vão chegar com isso. Então, isso é delas, sabe? Eu acho que ninguém tem que ficar dando pitaco, sabe? Na vida de nenhuma nem da outra, sabe? Acho que cada uma segue ali do seu jeito. E daqui a pouco isso tudo passa, se Deus quiser, entendeu? É só um momento que... Só que as pessoas gostam muito de se intrometer. Elas têm que olhar para o rabo delas, elas têm que olhar para a vida delas, sabe? E eu acho, eu acredito que elas um dia vão se acertar. Quantas aí, duas pessoas já brigaram e hoje já se acertaram, sabe? Então, assim, eu acho que é isso. Eu não me meto na confusão de ninguém. Eu posso ser fã, eu não posso ser fã. Eu fico na minha, porque eu já tenho os meus problemas, entendeu? Então, eu não posso absorver os problemas dos outros. Se eu já tenho muitos, entendeu? Mais um. Para carregar no amor, não dá, entendeu? Então, cada um com seus problemas. Valesca, você acha que você mesmo evoluiu como mulher ao longo da sua carreira, assim, com esses novos debates de empoderamento, de rivalidade mesmo? Você já passou por alguma situação de rivalidade com outra mulher no funk? Já. Só não vou citar nomes, mas já passei. Já passei muito, sim. Logo no começo da minha carreira, do meu trabalho, eu fui chamada por uma mulher, né? O que essa piranha está fazendo aqui? Essas piranhas, essa galinha, né? Dentro do meu camarim. Entendeu? Só que essa pessoa, tipo, é mulher também, né? E eu sou uma mulher. Eu chorei naquela época. Eu fiquei muito triste. Porque além de eu ser fã, eu curtia muito o trabalho, sabe? Então, e essa mulher fazer isso, eu falei, gente, por que isso? Sabe? Porque o marido dela está dentro do camarim, a gente não está aqui. Se ele está olhando, o problema é dele. Ele tem que respeitar ela, que principalmente é a mulher dele. Entendeu? E a gente usa o que a gente quiser. A gente não tem que ser julgada pelo que a gente veste. Entendeu? Como eu digo, o meu corpo, minhas regras, sabe? Sim, completamente. As pessoas têm que respeitar. Então, já fui, sim, julgada. Muito mesmo. Por mulheres, sabe? E de olhar torto, né? Você está começando, eu não sei se é porque também, com medo de perder lugar. Eu acho que a gente não tem que pensar nisso. Não existe isso. Eu acho que a gente tem... O sol nasceu para todo mundo. Eu acho que a gente tem que saber trabalhar. A gente tem altos e baixos na nossa vida, né? Então, assim, hoje em dia, uma está no topo, a outra não está. Então, eu acho que a gente tem que se apoiar. A gente tem que dar as mãos umas para as outras, né? Não só as mulheres, mas acho que em geral, né? Porque não temos que ter medo de perder o nosso lugar. Porque quem já conquistou, conquistou. E acho que a gente tem que buscar isso. É conquistar sempre, né? O espaço é verdade. Tem espaço para todo mundo. Só que, às vezes, uma pessoa começa a crescer, ela fica de um jeito. E depois, quando você vê, você fala, cacete, tipo, por que essa pessoa hoje está fazendo isso? Tipo, no começo, quando começa, ela te dá atenção. Ela te estende a mão. Ela precisa. Mas depois, quando faz sucesso, meu amor, tudo muda de figura, sabe? Aí já acha que, tipo, ah, para que eu vou levantar fulano? Que, ah, não vou ajudar. Então, acho que, sabe? Acho que deve passar esse pensamento na cabeça das pessoas. Eu sempre estive no auge ou no auge. Enfim, graças a Deus, são 20 anos da minha carreira que eu sempre trabalhei. Graças a Deus, as minhas músicas sempre foram hits, né? Até hoje, sabe? Sim. Desde as antigas, da época da gaiola, de agora. Ninguém esquece as minhas músicas. Ninguém esquece uma coisa que a gente soube trabalhar bastante, na minha carreira foi minha imagem, né? Então, assim, as pessoas... O pisco, as pessoas sabem que sou eu. E eu amo isso. Então, assim, eu posso viver de outras formas. Eu não preciso viver só de música. Mas eu hoje amo a música. Eu nunca sonhei em cantar, né? Mas hoje eu amo o que eu faço, sabe? Sim. Então, acho que Deus, Ele sempre me ilumina muito. Ele sabe do que eu tenho aqui dentro do meu coração. Ele sabe do que eu penso. Então, Ele vê as coisas. Eu digo que a gente paga. O que a gente faz, a gente paga aqui mesmo. A gente não precisa morrer pra pagar lá em cima. Enfim, lá em cima, que a gente sobe, mas que todo mundo vai pra debaixo da terra, né? Mas Ele sabe de cada um, sabe? Eu digo que Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, a gente se desespera. Às vezes, a gente xinga. A gente chora. Sim, faz parte do ser humano. Mas eu acho que a gente tem que crer mais e acreditar, entendeu? Olha, o Delson Sax perguntou se você trocaria de ritmo, cantaria outros ritmos, pop ou outro sertanejo. Então, o funk já traz pra gente essa mistura de ritmos, né? Hoje, a gente tem o brega punk aí. A gente tem o pop misturado com eletrônico, né? Acho que o legal é a gente não perder a essência. A gente não perder a essência do funk. Mas, assim, dano, meu amor, me fizer o convite e o que tiver aí na moda, a gente cai pra dentro, entendeu? Tem o pagode que eu já cantei com o Mr. Catra, que é o Mama, né? Então, assim, que é um sucesso até hoje. Então, foi no ritmozinho de um pagode, né? Mas a gente tem que buscar. Se tá na moda isso, a gente faz. Se tá na moda aquilo, a gente vai. O que importa é mergulhar de cabeça. Olha, o Rubik, Rubik Snal, perguntou se você vai fazer algum feat com alguma drag queen. Então, quando a gente começou na quarentena, quando a gente começou na quarentena, a Inês Brasil me convidou pra gente fazer um feat. A Lia Clark, que... Só que eu falei, gente... A Lia Clark já conversou aqui com a gente. A Lia é maravilhosa, né? Eu sonhei... Na verdade, cara, eu sonhei, assim, em fazer hit com a Glória, com a Lia. Pepita, que eu amo muito, de paixão. Vi Pepita desde o começo da... É onde ela nem pensava nem ser artista. E hoje ela é uma grande artista. Então, assim, quando começou essa quarentena, a Inês procurou, me procurou, procurou meus produtores musicais, né? Que é a galera da Hitmake. E... Só que a gente falou, espera, porque a gente não sabe onde vai parar isso tudo, né? Eu recebi o convite agora de um feat, eu não posso falar porque a gente ainda está conversando. Mas eu já recebi a música e... Já está todo mundo curioso aqui, hein? É muito minha cara, é muito gaiola, posso dizer isso, sabe? Então, a gente está resolvendo as coisas para fazer da melhor forma. Então, assim, quando vem um trabalho que dá para a gente fazer, a gente faz, né? Então, a gente vai aos pouquinhos começando, né? Então, assim, a música, posso dizer que eu fiquei apaixonada, mas que em breve eu vou falar mais detalhes, mas só posso dizer a eles que, assim, eu estou correndo atrás, a gente está lutando, entendeu? Não estou parada. Tem dia que eu não quero falar com ninguém, eu não falo, tem dia que eu falo, tem dia que eu estou faladeira, tem dia que eu não estou, mas eu digo que nessa quarentena eu fiquei muito para baixo, mas eu estou me reerguendo. Né, Adai? Adai aí. É, eu acabei de ver aqui, Valência, eu sou nervosa, para de segredo. Gente, mas, assim, eu só estou, tipo, para vocês, mas eu não posso falar uma coisa que a gente ainda está terminando, um projeto que a gente ainda está terminando, mas é só para dizer para os meus fãs que eu penso muito neles, sabe? Eu penso também que eles querem me ouvir cantando, eu penso que eles querem me ver atuando aí, sabe? Então, assim, eu também quero trabalhar muito, eu não vejo a hora disso acabar, só que eu falo para eles, não tem que ficar me cobrando, não me cobrem, sabe? Porque fulano está fazendo e porque ciclano está fazendo, eu não sou fulano e não sou ciclano e não sou beltrano, eu sou a Valesca, entendeu? Quer estar comigo... É aquela coisa da mãe, né? É, estar comigo, na alegria, na tristeza, tipo, é tipo um casamento, que acho que foi isso, é casamento para a vida, para o resto da vida. Então, não me cobre, porque quando eu puder fazer, eu vou fazer, sabe? Eu vou correr atrás, mesmo que eu não possa fazer, que eu não vá fazer uma grande produção, entendeu? Mas eu vou fazer o que cabe sempre dentro do meu bolso. Sim. E, Valesca, minha última pergunta é se você tem algum novo artista, assim, do funk que você se surpreendeu muito e que você gosta muito. Cara, tem vários artistas aí, né? Sim. Muitos artistas crescendo aí, sabe? Só que eu acho que os artistas tinham que procurar mais trabalhar a imagem, né? Hoje em dia, a internet estoura um artista por dia, um só não, às vezes, tem. Tem muitas músicas que eu estou curtindo, às vezes, o meu filho que está muito na internet, às vezes, ele está ouvindo uma música que eu gosto e eu ainda não ouvi, e aí eu falo, quem é que está cantando? Nossa, que maneiro, que foda. Mas, assim, é uma artista que eu como mulher, sabe? que está começando, que tem, acho que vai fazer dois anos de carreira, que dá orgulho a outras mulheres, né? E que eu sou fã, né? Que eu posso dizer que eu acompanhei o desenvolvimento dela, assim, de longe, que eu estou sempre ali, curtindo, que eu estou sempre ali. O povo, já está até falando aí embaixo. sabe? A Rebeca, a Rebeca, ela diz que eu sou uma musa para ela, inspiradora, que ela se inspirou muito, mas eu digo que é isso, a garra dela, a força de vontade dela, a coragem, sabe? De a gente ver que ela quer mesmo, sabe? Então, assim, da luta dela, né? Que ela vem desenvolvendo, eu digo que eu sou muito fã, curto o trabalho, curto as músicas, e admiro muito, né? O que ela vem fazendo por nós mulheres, a campanha que ela vem aí levantando, sabe? Então, eu sou fã de caras, além de eu gostar da pessoa, sabe? Eu sou fã também da MC Rebeca. É, ó, perguntaram aqui o que você acha dessa inserção de pessoas que não são, né? Raiz, que não eram de comunidades, da favela, entrando no funk agora. Gente, eu acho que, assim, se você tem um sonho, porque às vezes as pessoas acham que cantar funk é fácil, né? E que é tudo uma beleza, que não é problema, que, sabe, que você vai ganhar. Não, eu acho que, assim, tem que vir sim, tem que crescer cada vez mais funkeiros, né? O funk recebe todo mundo de braços abertos, né? E é isso, a gente vem um, vem outro, só que a gente tem que dar continuidade, entendeu? Dar continuidade no trabalho, né? Alimentar cada vez o nosso funk. Eu quero ver que cresça cada vez mais, né? Que venha várias Rebecas, várias meninas igual a ela, porque cada vez mais o nosso funk cresce, né? O nosso funk não morre. Então, assim, seja homem, seja mulher, eu acho que a gente tem que se unir, tá? Acho que é um momento que a gente tem que se unir, né? Pra buscar a força em cada um deles e ajudar quem tá crescendo, né? Acho que a gente tem que pensar em ajudar essas pessoas que estão crescendo e dar um conselho pra essas pessoas que estão crescendo. Hoje, a gente tem ajuda, né? A gente busca por ajuda e a gente quer portas abertas. Então, do mesmo jeito que a gente busca por ajuda nesse momento que a gente precisa e quer portas abertas, eu acho que quando você cresce, você também não pode pensar que um dia você foi ajudado e que você também tem que manter essa porta aberta, né? Pros outros que estão vindo, entendeu? Bom, Valência, acho que é isso. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui e muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Vou dizer que eu fico muito feliz quando a minha assessoria fala que eu tive ruim essa semana que minha garganta, minha filha, deu um... Nossa, eu fiquei com uma luz de garganta no meu ouvido. Já comecei a ficar louca, né? Já falei, ai, meu Deus do céu, mas aí como foi? Me mediquei online, também, né? Tá tudo certo. Oi, Fátima Maria, saudade de você, meu amor. Eu vou te chamar no WhatsApp. Nossa, amo muito. E aí, mas aí, tipo, eu gosto muito, sabe? Quando a gente tem um compromisso de, tipo, vou trabalhar, eu vou dar entrevista, sabe? Vou fazer uma maquiagem. Eu nunca vivi tanta maquiada dentro de casa como eu tô vivendo ultimamente. Às vezes, eu tô pra baixo, eu desço, aí eu vou e falo, ai, vou fazer uma maquiagem. Aí, minha mãe pergunta, você vai aonde? Você vai fazer o quê? Aí, eu falo, não, quero ficar bonita. Nossa, as pessoas, não sei, o pessoal que não se maquia, mas, nossa, dá um up se maquiar pra ficar em casa também. Nossa, é muito útil. Aí, eu me arrumo, aí eu tiro foto, né? Aí, às vezes, meu filho também, bota uma roupa e tira foto. E aí, a gente vai fazendo, a gente vai se inventando, a gente vai trabalhando aqui de alguma forma. Mas, eu que agradeço o convite, muito obrigada por essa tarde maravilhosa. Obrigada a todos os fãs que estão aí, meus popofãs presentes, né? Sim, muitos. E, Valência, tem muita gente perguntando do seu óculos. Onde é esse óculos? Esse óculos é da Fendi. Ai, gente, é chique. Eu comprei, só troquei a lente, porque a minha lente é de grau mesmo, né? Ah, sim. E eu só troquei minha lente, a lente dele era mais escura, era meio que marronzinha, e eu só troquei a lente. Lindíssimo, eu adorei também. Não, eu amo ele, eu já tenho que fazer outra lente também, tipo, eu tenho outros óculos ali, mas eu amo esse, eu gosto desse. É meio que uma abelha, né? Sim, exatamente o que eu ia falar. Muito, eu amei, ele é lindo. E é Fendi, né? Chique. Tá, meu bem, quero que essa pandemia acabe pra me cobrar outro. Trabalharia, querida. Bom, Valesca, muito obrigada, pessoal, que tá triste que a live vai acabar, mas uma hora chega, mesmo se desse uma hora já iam cortar a gente daqui. É que eles matam saudade também, né? Muita gente mata saudade. Sim, exatamente. Exatamente. Bom, muito obrigada, vou dar só um recadinho que todos os dias a gente tá tendo live aqui sempre às 17 horas, então amanhã teremos live de novo às 17 horas, semana que vem também. Então é isso, obrigada. Mais um, meu amor, um beijo, mais um. Amo também, mais um, Carina, Bruna, Juan. Bom, é isso, gente, obrigada, a live vai ficar salva aqui no IGTV, tá bom quem perdeu? Então é isso, obrigada, beijos e tchau, tchau. Beijo, tchau família.